Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Biométrico. Antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você, tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. Então veja bem pessoal, primeiramente nós vamos imergir aqui, é um aumento menor, não é isso? Nós temos aqui nesse aumento menor a presença aqui já de cara de várias hemácias, né? O tecido sanguíneo obviamente ele é constituído na sua maior parte por um tecido aquoso chamado de plasma, tá bom? E em torno de 50 a 55% desse sangue nós temos também a presença de células. Dessas células nós temos aí em torno de 4 a 6 milhões de hemácias, certo? E aqui a maior parte então daquilo que você vê no esfregar sanguíneo corado são as hemácias, tá bom? Então identificando aqui no aumento maior, presença de hemácias, tá bom? Presença de plaquetas, olha só a plaqueta aqui, e presença de células brancas, nós chamamos de leucócitos aqui, nós temos três segmentados neutrófilos e um linfócito, ok pessoal? Vamos no aumento de mil vezes, né? Pra você ver com maiores detalhes, nós estamos na cauda do esfregaço, né? Nessa cauda do esfregaço você observa aí as hemácias com maior nitidez, olha lá. Então a hemáciazinha, tá? A normocítica e normocrômica, tá bom? Apresentando aí uma pequena anisocitose entre as hemácias O que é anisocitose, pessoal? Essa diferença de tamanho aqui, olha. Percebam que essa hemácia está... ela tem um volume celular maior do que essa outra que tem um volume celular menor Então, essa diferença de tamanho nós chamamos de anisocitose, ok? Que pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Uma outra diferença que eu chamo atenção aqui pra vocês é esta... tá vendo que essa hemácia aqui, ela é... as bordas delas estão nítidas e essa daqui já tem as bordas as bordas mais fragmentadas. Então, a esta alteração morfológica das hemácias nós chamamos de poiquilocitose, tá bom? Aqui nós temos plaquetas. Observe que mesmo nas plaquetas nós temos uma variação de tamanho. Isso que chama-se de anisocitose plaquetária, ok? Esse paciente aqui em especial, ele tem a presença de macro plaquetas o tamanho normal de um VPM de plaquetas é justamente esse aqui, tá bom? E aqui você observa a presença de macro plaquetas. Então, plaquetas no tamanho normal e aqui macro plaquetas, ok? Olha lá. Plaquetas no tamanho normal e aqui uma macro plaqueta, ok? Existem macro plaquetas maiores, mas aqui tá num tamanho até regular. Aqui nós temos um agregado plaquetário, olha. Presença de agregações plaquetárias, tá bom? Com o volume de plaqueta aumentado. Como a gente vê, esse paciente tem macro plaqueta. Isto é um indicativo pro médico tomar cuidado com eventos tromboembolíticos nesse paciente, ok? Então, estudos apontam pra isso. Macro plaquetas, como essa daqui, olha. Olha lá. Macro plaquetas, né? Apresentando também agregados plaquetários. Isso é característico aí, né? De pessoa que tem uma propensão a ter problemas ou eventos tromboembolíticos. Então, daí a importância de nós soltarmos no hemograma esses dados também, né? E algumas automações, pra quem não viu, no canal do Residente Biomédico tem... Comparando esse tipo de automação. Se é a sua automação de três partes, ela não vai fazer isso. Mas se já for de cinco partes, ela já solta aí um VPM, volume plaquetário, tá bom? Algumas automações fazem plaqueta imunofluorescente. E aí, dependendo daquilo que você vê, você tem que soltar eles para o médico, liberar eles para o médico. Porque isso é importante na análise do paciente, ok? Então, gostaram, pessoal, dessa aula? Então, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E é uma dificuldade que o aluno tem, né? Eu fiz um mesclado aí com a clínica entre a imunologia, a função das células. Falamos nesse caso clínico aqui também a presença de plaquetas, macro plaquetas. Então, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço aqui em todos com Deus. E aí